Agora oficialmente sejam bem-vindos ao novo episódio Diva na Coreia. Hoje a gente vai fazer mais um pouco do roteiro do BTS, mas primeiro a gente vai na Seoul Forest, que também está no roteiro do BTS. Aí a gente apanhou dois metrôs e andamos a pé. Metrô, gente, eu estou com o metrô, é metro, gente, metro. E aí agora a gente está aqui, saímos da estação e temos que andar um pouquinho. Aí, gente, eu vou vos indicar, quando eu terminar a minha viagem, eu vou vos indicar o melhor aplicativo da vida, gente. Nem Navar, nem nada disso, não. É outro aplicativo que a gente está a usar, que ele é certinho até para andar de metro, de autocarro, ele apita até quando a gente tem que sair da estação. É mesmo muito incrível e eu super indico para vocês, mas vou indicar só no fim da viagem, óbvio, né? Aí a gente está andando, acho que são 15 minutos andando agora. Óbvio, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui assim. Aqui é um pouquinho bem diferente de Gangnam, né? Mas continua a ser extremamente gigante, né, gente? Ai, gente, a vida é sempre muito triste para os solteiros, né, gente? Porque aqui o povo está de ser up in love, gente. Olha, até parece que eu sou solteira. Gente, essa aqui deve ser a loja mais famosa da Coreia, porque tem em toda a esquina, toda a esquina tem uma Olivia Young. Essa é gigante. Outro dia a gente foi numa 3 andares. Ó aqui roupinhas, gente, take out. Olha aqui tanta roupinha, é um mercadinho. Ou, I don't know, I think. É meio que uma... Umas lojinhas. Roupa em segunda mão? Não sei, mas achei fofo. Olha aqui essas roupinhas. Tem várias coisinhas. Ah, obrigada. Eu também estava entendendo igual você, viu? Olha lá, quando ela fala rápido, eu vou... Oi, oi, oi Gente, uma das coisas mais complicadas Aproveitando que aqui está silêncio para eu falar para vocês É realmente, vocês repararem Que nos dois últimos episódios Tem várias partes Nas lojas que está com música no ambiente Porquê, gente? Mesmo que vocês vejam eu falar O que aconteceu? Eu não me apercebi que até a música De fundo, né? Então, tipo, tudo que é música Da Universal, whatever De empresa, música popular Música que passa no Spotify Todo esse tipo de música E ela não pode ir para os vídeos no YouTube, entendem? Eu tenho que... Eu perco os meus direitos Autorais do vídeo, isso me prejudica o canal Por isso que muitas vezes eu não falo Eu fico quieta Porque... Ou tiro o som E meto aquele em acelerado Ou whatever, porque realmente Eu não posso postar o áudio original, gente Que é muito complicado para mim Porque aqui tem muita música na rua Que é K-pop, gente, normal, né? Mas sério, é bem difícil para mim isso Mas fazer o quê, né? Aceitar que dói menos Enfim É isso, gente Talvez consiga mostrar do pouquinho Mas não deu para mostrar, não Mas é isso Aqui o povo fica fumando, gente Descobri que não se pode fumar Andando Só se pode fumar na rua Parado Então por isso que o povo fica nos becos a fumar Porque vocês não podem fumar em movimento Entendem? Está virando, amiga E vou mostrar o pequeno Assim, ó Estamos indo para o Seul Forest Ai, ó Estou aqui, ó Com o meu telefone Estamos indo Olha o povo fazendo piquenique É para ser assim também, gente Mas... Boas horas Olha Olha E aí Só tem um trabalho Mais de um trabalho Peguei, ó Vem aí na frente Aqui está o casaco. E depois te dá para tudo. Diga, vem tudo ali. Diz. Dá para conhecer o gelo, né? Estamos chegando nas cerejeiras lindas. Gente, só vim na Coreia por isso, então só aceitar que eu dou em menos. Ai, eu só vim aqui pelas cerejeiras, isso é tudo que eu quero ver. E está lutado. Tem um monte de gente. Olha, daquele lado. Gente, isso aqui não é para coisar o semáforo, tá? Isso aqui é se vocês precisarem de ajuda. Se vocês clicam, isso é tipo um alerta, sabe? Então assim, nunca cliquei nisso. Nunca. Só se você precisar de ajuda. 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 Atenção Muito lindo, gente! Meu Deus do céu! Que coisa mais linda do mundo! Gente, é muito lindo! O bom é que todo mundo tá tirando foto, né? Só casais e o povo tirando foto. Seja atenção! E você tem o que eu tenho? E você tem o que eu tenho que fazer. Que coisa mais bonita. Fala, gente. Então eu acho que é que você vai fazer o que vai fazer. Porque você tem uma foto de belchim, que é muito interessante. Você vai ter que ver. Obrigado por assistir. Amiga, eu vou deixar ali Desculpa, eu estava quentando Amiga, agora eu vou andar Vai aparecer aqui ao fundo, mas vou aparecer por aí Só que aí vai aparecer as tias Por onde é que eu passo? Por onde é mais fácil? Mas elas vão aparecer Eu só vou apoiar a ser amiga, não tem problema Para, não é? Vou ter até saído um minuto mais cedo Se a gente... Você tem um papá Está atrás de mim Aqui, você Aqui Gente, é lutada, é só casais, famílias e pronto Mas é que é sábado Agora a gente vai fazer o mesmo caminho Praticamente para perto de casa Que aí a gente vai no Museu Nacional, na Hive Aí a gente vai fazer várias coisas que é lá perto, né? E o objetivo é acabar mais cedo, hoje Para a gente poder tomar banho Porque depois a gente vai para a Hyundai à noite Mas aí eu não sei se vai estar nesse vlog ou não, né? Mas nós vamos para a Hyundai essa noite Se vai sair nesse episódio ou no próximo Vai depender do que tem, né? Dos minutos que já tem as coisinhas Depois é um lutado, olha isso Lutadíssimo Ele está entrando ou está saindo? Não sei O povo está acelerado, né? Ai, gente, viu? Vamos lá. 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 Olha ali, Raib. Vi, gente, estamos a chegar. Ali, 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 ali. Brincadeira, gente. Eu só vi um R e um E para que era Raib. Nem tem um R no Raib. Brincadeira. É de Square, mas a gente chegou lá. Eu juro. Era só para que vocês ficassem muito animados. Hoje, a gente vai chegar, mas a gente vai chegar, mas a gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar lá. Aqui agora é o prédio novo da Raib. Olha o tamanho desse prédio, gente, é muito grande, então aqui é a Raib, basicamente aqui é a empresa do BTS. É aqui que tudo acontece da Raib. Não só do BTS, mas de todos os artistas, né? Então é mesmo muito incrível. E... Aqui assim... Imagina-se alguma vez eu imaginei estar aqui. Que loucura, né, gente? É muito louco. Nem aí. Mas é muito incrível. É isso, gente. As meninas estão ali, tirando foto. Ali a Julia, tirando foto. Olha elas tirando foto. Olha elas tirando foto. Aí ela começa a seguir. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal